Bom, então, boa noite a todos. Eu, no nosso programa de pós-graduação, hoje, na Universidade de São Paulo, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, ao professor Michael, ao Aldo, com a tradução, a dizer que é um prazer o programa receber o professor Michael Burabari novamente aqui, a terceira vez no programa e no Brasil. E para aqueles que perderam, eventualmente, a palestra de terça-feira, nós estamos trabalhando para fazer o ator da palestra na internet, enfim, no YouTube, e dizer que hoje o tema, um pouco diferente do tema de terça-feira, mas, de qualquer maneira, igualmente instigante, o movimento social é uma era de precarização, consiste, basicamente, nos temas que o professor Michael Burabari tem trabalhado nesses últimos anos, principalmente no contexto da presidência da ISA, que garantiu a oportunidade de viajar para diferentes países, mais de 45 países, alguns deles várias vezes, inclusive no Brasil, enfim. Então, ele tem refletido sobre essa realidade global, internacional, e tem, vamos dizer assim, teorizado e, ao mesmo tempo, analisado os movimentos sociais em escala global. Eu sugiro, portanto, que vocês, quem tiver interesse, dêem uma olhada no artigo dele chamado Face and the Nipple Core, que vai ser publicado com a tradução do Zé Grado Neto, que está aqui, à minha direita, na revista Plural, na próxima revista Plural, que é a revista do programa de pós-graduação aqui em sociologia, editado pelos pós-graduandos. Então, novamente, agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas ao professor Michael Burabari, dizendo que, enfim, a sistemática é muito simples, uma exposição de alguma coisa em torno de quarenta, quarenta e poucos minutos, para que a gente possa ter a oportunidade de abrir o debate, de ir para a intervenção do público, para a interação, e que, obviamente, vai ser bastante importante aqui. Então, sem mais delongas, lembrando sempre que o professor Michael está lançando aqui no Brasil, o Marquinhos Sociológicos, está aqui disponível, sendo vendido a quarenta reais, aqui, exatamente aqui, quem quiser, pode adquirir o livro com o nosso representante da gloriosa e heróica, editora Alameda, e, realmente, obrigado, obrigado, Michael. Muito obrigado por ter vindo, uma palestra de seis horas da tarde parece ser algo, é meio tarde, antes do jantar, mas vocês não jantam aqui nesse país, né? Então, essa fala é uma fala experimental, é uma fala que eu tenho que dar porque quem decidiu o título foi o professor Rui. Movimentos sociais no tempo de precariedade. Quero também pedir desculpas porque é o professor Rui. Professor Rui? Professor Rui, é um pouco mais informático. Professor Rui, ok, eu gosto disso, professor Rui. Gostei. Não sei se vocês sabem, mas o professor Rui faz ótima caipirinha. A melhor caipirinha do mundo. E ele ficou me enchendo a cara ontem à noite. Então, dormi muito bem. E não consegui preparar a fala muito bem. Então, portanto, qualquer problema na fala, a responsabilidade é dele. Então, é uma fala experimental, mas eu estou muito feliz de dar ela aqui, porque as suas experiências enquanto brasileiros vão me ajudar a esclarecer alguns pontos. Então, a pergunta é a seguinte. Ok, o que é o que é a seguinte? Precariedade. Precariedade. Então, vamos fazer uma declaração simples sobre precariedade. Namely, isso refere à insegurança da trabalho e, além da trabalho, à vida em si. Então, para fazer uma declaração sobre a precariedade, a precariedade significa a precarização do trabalho e da vida em si. E a pergunta é qual é a relação entre precariedade e os movimentos sociais? E a hipótese é de que existe alguma conexão que possa fazer com que a precariedade leve a movimentos sociais, mas é uma relação muito complexa, com muitas mediações. E essas são as mediações. Então, o que eu quero fazer nessa fala é primeiro falar sobre movimentos sociais e depois falar sobre precariedade e depois tentar achar algum tipo de correlação. entre os dois. E se conseguimos encontrar essa relação numa era global de precariedade. E farei isso em 45 minutos. É um desafio. Então, para falar de movimentos sociais, vou dar a vocês um cenário dos movimentos sociais ao longo dos últimos cinco anos. Os levantes árabes. Então, começa sempre na Tunísia, 17 de dezembro de 2010. No dia 17, um homem chamado Abdelaziz Al... 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 A revolução do 25 de janeiro, que no dia 11 de fevereiro leva à queda do Mubarak. E notamos que a revolução, entre aspas, ela se desenvolve, gera eleições populares, a entrada da Irmandade Muçulmana no governo, e, como vocês sabem, depois um golpe militar contra a Irmandade. Então, de certa forma, não estamos de volta a onde estávamos no começo, mas há uma regressão no movimento. E muitos desses movimentos de 2010, 2011 até 2013 passam por um momento de retrocesso, e esse é um exemplo. E, como sabemos, houveram levantes árabes na Líbia, na Síria, no Bahrein, no Iêmen. E nós chamamos eles dos levantes árabes, que tiveram, inclusive, consequências inesperadas, entre as quais o surgimento do Estado Islâmico. Então, temos que tomar cuidado quando falamos de movimentos sociais e suas consequências. Então, temos que tomar cuidado quando falamos de movimentos sociais e suas consequências, porque muitas vezes levam a consequências inesperadas. Então, vamos para os indignados, vamos para o sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália. Um ícone disso seria o movimento do 15M na Espanha, em oposição à troika e à política dos bancos na Europa, e as medidas de austeridade impostas sobre Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Não podemos esquecer da Grécia. Então, novamente, temos um cenário inesperado e uma série de movimentos novos, e, bem, nós vamos ver onde eles vêm, mas, mesmo aqui, nós vemos algumas tendências de direitização e algumas perdas do próprio movimento das suas bandeiras. Então, não podemos esquecer, por exemplo, o Partido Neonazista da Grécia, e, por exemplo, o movimento do Neonazista da Grécia. Então, não podemos esquecer da sua expressão mais extrema, que é o Aurora Dourada, que é o movimento neonazista, o Partido Neonazista da Grécia. Então, vamos agora para o movimento Occupy, setembro de 2011, em Wall Street, em Nova Iorque, Marraça. E ainda existe um debate vivo sobre as origens ou o que faz com que moveu esse movimento. Mas, certamente, estava presente a questão do cada vez mais dominante papel do capital financeiro. E a relação entre bancos e o Estado. E o aumento da desigualdade. E nós tivemos movimentos de Occupy em todo o mundo. Eu estive com o professor Rui em Salvador, na Bahia, e nós visitamos o movimento Occupy. Tinham dez pessoas e nós estávamos lá, debaixo da chuva, representando o espírito do Occupy. O movimento Occupy teve dificuldade em se sustentar. Realmente, o movimento Occupy teve dificuldade. que teve dificuldade de se sustentar e, de certa forma, já está se encerrando, ou se esfarelando. E aí temos também os movimentos ambientalistas de diferentes tipos. Temos luta contra a expropriação da terra na Índia e na China. Temos movimentos ambientalistas em toda a América Latina contra o extrativismo. E há alguns movimentos rudimentares em torno da questão do aquecimento global. Então, movimentos ambientalistas têm um caráter muito amplo. E não podemos esquecer do movimento operário. É claro, no Brasil não podemos esquecer disso. Então, movimentos laborais, um pode pensar, em termos do sul global, do movimento trabalhista, é o massacre de Maricana em 2012 na África do Sul. E, claramente, houveram também diferentes movimentos dos trabalhadores na América Latina e, não menos, no Brasil. E não sei como vocês interpretam a relação entre o movimento operário e o movimento de junho em 2013 no Brasil. Mas vou colocá-los todos debaixo da rúbrica de trabalho, ou classe operária, ou trabalhismo. E houveram movimentos operários no norte, mas muito mais silenciosos do que os que ocorrem no sul. E eu diria, da minha perspectiva, que uma das características é o declínio do movimento operário no norte global. E, onde eles foram vitoriosos, eles construíram alianças com outros movimentos. Ok, vamos continuar em direção ao movimento estudantil. E, na minha perspectiva, o epicentro do movimento estudantil dos últimos anos ocorreu no Chile. Mas você teve movimentos importantes em regiões como o Quebec ou nos próprios Estados Unidos. E esses movimentos, em geral, estão associados à privatização das universidades. Que também tem levado ao aumento das mensalidades estudantis. E que tem casado com o processo de precarização do emprego relacionado ao título universitário, ou ao bacharelado universitário. E, por fim, eu gostaria de mencionar os movimentos sociais pós-comunistas. E, como eu argumentarei, os outros movimentos podem estar ligados a uma onda de mercantilização. Mas, ao mesmo tempo, esses movimentos pós-comunistas, eu estou pensando em movimentos como, por exemplo, na Rússia ou na Ucrânia, é mais difícil ligar essa questão, a questão da mercantilização. E, nesses países, ainda existe uma espécie de adoração ao mercado. Então, esses movimentos têm que estar mais relacionados à ausência de democracia ou a projetos nacionalistas. E eles também têm tido lado de direita e lado de esquerda. Então, esse é o meu resumo geral dos movimentos para hoje. E a questão é, dá para ligar isso à precariedade? O que eu quero fazer primeiro é tentar caracterizar esses movimentos. O que é que eles dividem de um repertório político? Então, é o argumento que eles têm sete elementos em comum. Primeiro, que são movimentos especificamente nacionais. Orquestrado por regimes políticos nacionais. E, na verdade, orquestrado não é a palavra correta. Eles são desenhados por regimes nacionais. E têm enquanto seu foco regimes nacionais. Mas, eles são conectados de uma perspectiva global. E, na verdade, há similares em diferentes regiões do mundo. Por favor, entre. Por favor, sinto que os resultados. E sim, eles têm uma relação com os movimentos do mundo. Ah, você disse algo aí. Ok, sim. Aí você disse o que foi. 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 Aldo é ótimo. Translate. É que eu sou muito bom. Então, esses movimentos, em geral, têm um caráter regional. Você pode falar de movimentos na América Latina. Você pode falar de movimentos na Ásia. Mas, para além das regiões, eles são globalmente conectados e influenciando uns aos outros. Mas, isso não significa que há uma solidariedade global. E a terceira coisa aqui é uma referência a essas ideias do Sigmund Bauman. Não sei se vocês estudam o Bauman aqui no Brasil. Ele é um sociólogo polonês que passou a maior parte da sua vida adulta na Inglaterra. E ele tornou-se uma figura culte. Entre cientistas sociais e intelectuais em toda a Europa. Ele é muito famoso. Eu não posso resistir. Ele é muito famoso por todos os seus livros sobre liquidez. É difícil eu resistir a esse comentário, mas ele é muito famoso por todos os seus textos sobre o caráter líquido das coisas. Eu vou testar o seu português agora. Então, ele tem um livro sobre amor líquido, liquid life, vida líquida, liquid truth, verdade líquida. Ele tem a capacidade de transformar tudo em líquido. E eu digo, claro, o que ele precisa para completar sua teoria, ele não precisa de uma sociologia líquida, mas de uma sociologia sólida. E isso foi uma digressão de três minutos. Translando tudo, isso é bom. O terceiro ponto é a separação da política e do poder. Da perspectiva desses movimentos sociais, que a política cotidiana, a política de todo dia, a política liberal, a política eleitoral, a política democrática, está desconectada da distribuição e da realização do poder. Que é cada vez mais monopolizada pela relação entre capital e Estado. Então, é a separação de poder que está sintetizada na relação do Estado e do poder, que está afastada da política cotidiana. Portanto, novas formas de democracia são inventadas por debaixo. Direta e horizontalista. Das quais eu imagino que vocês têm algum tipo de familiaridade. E esses movimentos na construção e organização dessa democracia horizontal, democracia participativa, usam espaços virtuais e espaços públicos. E muitos desses movimentos, que vão de 2011 a 2013, têm seu foco em espaços públicos ou em praças públicas. Esse aspecto pode estar muito bem desaparecendo. O elemento espacial do espaço público físico. O que o Estado tem aprendido é como reprimir movimentos que fazem esse tipo de ocupação em espaços públicos. E esse talvez é o último ponto, que o Estado tem sido muito capaz em organizar a repressão e a reação a esses movimentos. Mas uma das características e uma das forças desses movimentos é na verdade sua flexibilidade, ou se quisermos usar a expressão do Bauman, sua liquidade. Reprimido aqui, reaparece em algum outro lugar. E essa é a minha tentativa, talvez esteja um pouco desatualizada, de caracterizar politicamente o repertório político desses movimentos. E apesar de que eu não vou entrar nesse tema específico, ele exige uma nova compreensão dos movimentos sociais. Muitas das teorias que nós temos que se relacionam a movimentos sociais foram construídas com base numa realidade dos anos 60 e 70. E nós hoje precisamos de novas teorias para lidar com essa realidade. E o que eu quero fazer é um esforço de ligar esses movimentos a um conceito específico de precarização. E eu vou então trabalhar com as ideias de Karl Polanyi. Não vou passar muito tempo falando sobre o seu trabalho. Mas ele escreveu esse livro famoso chamado A Grande Transformação, em 1944, em que ele atribui o surgimento da social-democracia, o surgimento da social-democracia, o surgimento do fascismo e o surgimento do stalinismo ao surgimento dos mercados. E o que eu apresentarei a vocês é uma reconstrução dos argumentos de Polanyi. Mas eu não vou apresentar o seu argumento, mas eu realmente recomendo, se há algo que vocês devem lembrar dessa palestra, é que vocês devem ler Karl Polanyi, A Grande Transformação. Mas eu não vou entrar nas obras dele, mas se tem algo que vocês podem levar dessa palestra é leiam o livro de Karl Polanyi, A Grande Transformação. As pessoas aqui leem Polanyi? É um grande livro, não é muito longo e com certeza deve existir em português. Tudo bem, vamos continuar. Ok, tudo bem. Tudo bem. Essa é uma parte particularmente experimental da fala, é tentar pensar sobre precariedade. Essa é a parte particularmente experimental dessa fala, que é a tentativa de falar sobre precariedade. É baseada no meu conhecimento de indústrias e de mudanças na organização de trabalho em diferentes indústrias. baseado nos meus estudos sobre o trabalho, meu conhecimento sobre a indústria e a relação disso com o mundo do trabalho. Então vou começar com indústrias de alta intensidade de capital. E o meu tipo ideal é a indústria metalúrgica. Nos velhos dias, quando eu trabalhava na metalurgia, Basicamente os metalúrgicos, se tivessem eles sob o regime capitalista ou socialista, tinham proteção social sólida, bem elaborada. Normalmente tinham um sindicato forte, com políticas sociais generosas, pensões, coisas dessa natureza. E isso aplicava a lugares como a Índia ou a Coreia do Sul. E esse novo mundo no qual o Brasil está entrando, ou que eu acredito está entrando agora, é a entrada no mundo demercantilizado, com uma força de trabalho com proteção contra os mercados, para uma crescente tendência de trabalhadores que estão subjetivados a uma re-mercantilização. Então isso são os trabalhadores terceirizados, ou o que vocês chamam aqui da terceirização, que estão em contratos de curto prazo, facilmente contratados ou demitidos, que não têm as mesmas proteções e benefícios dos trabalhadores demercantilizados. E o que você tem, até mesmo nesses setores de indústria de capital intensivo, é um aumento na re-mercantilização dos trabalhadores demercantilizados com contratos terceirizados. Então o trabalho terceirizado e esses trabalhadores terceirizados ameaçam a segurança dos trabalhadores regulares demercantilizados. E essa flecha serve para indicar que os trabalhadores demercantilizados estão sendo re-mercantilizados. Como eu estou utilizando muitas palavras que estão sendo construídas aqui, eu quero tentar dar um pouco mais de solidez conceitual nelas. Então, eu estava falando sobre um setor de capital intensivo. Vamos entrar agora num setor de baixa intensidade de capital, de alta intensidade de trabalho, que seria, por exemplo, a indústria têxtil. Enquanto, por exemplo, a indústria metalúrgica sofre regulamentação por parte do Estado, a indústria têxtil é muito mais regulamentada pelo próprio mercado. E na indústria têxtil, você sempre tem esses trabalhadores demercantilizados, você sempre tem trabalhadores que são subjetivos à vicissitude. Então, você tem, nesse setor, os trabalhadores recomodificados que são sujeitos às vicissitudes. Muito bom. Vicissitude, realmente, vicissitudes? Vicissitudes do mercado. Eu talvez tenha inventado isso. Vicissitudes do mercado. É, do mercado, vicissitudes do mercado. Então, o que acontece é que, muitas vezes, quando o mercado está regulamentando esses setores, eles recuam em direção ao trabalho nas casas, no trabalho caseiro. Em muitos lugares do mundo, principalmente no sul global, onde existe pressão de mercado e pressão de competição de mercado, formal factories dissolve, fábricas formais são dissolvidas, e o trabalho é posto na produção familiar. Então, vira uma produção familiar. Então, eles movem naquilo que, provavelmente, vocês chamarão aqui de setor informal. É autoemprego. E eu chamo isso ex-mercantilizados. São, basicamente, expulsos do mercado. E eles têm que construir seus próprios mundos por fora do mercado. Então, o que acontece, na verdade, é uma expulsão dos trabalhadores do mercado, e acabam não tendo empregos nesse mercado formal. Então, esses são dois processos de precarização. E provavelmente existem outros. Mas o que eu quero dar atenção é que o que existe globalmente é essa escala aqui desses diferentes degraus. E o professor Rui me deu dados interessantes dos diferentes setores que estão ligados, dos diferentes números que estão ligados a esses diferentes setores, da quantidade de trabalhadores que desempenham essas funções neste país. Então, esse é o total da força de trabalho brasileira. 60 milhões, 13 milhões, 24 milhões. Então, me parece que a tendência do governo PT tem sido aumentar a quantidade de trabalhadores no setor formal, que seriam esses dois aqui em cima, e reduzir os trabalhadores ex-mercantilizados ou os trabalhadores informais. Mas eu não quero entrar muito nesse tema, porque eu não sei muito sobre o Brasil e só vou me entrar em complicações e problemas. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Mas esse é o modo com o qual eu interpreto a precariedade. Decomodificação, recomodificação e excomodificação. Decomodificação, perdão, demercantilização, remercantilização e ex-mercantilização. E a questão é qual é a relação entre esses que são decomodificados e os que são recomodificados. Então, qual é a relação entre os que, na metalurgia, têm trabalhos fixos com benefícios claros ou bem estabelecidos? E a relação deles com os trabalhadores que têm contratos de trabalho mais curtos, contratos individuais intermediados por agências de trabalho? E a outra relação é entre o re-mercantilizado e o ex-mercantilizado. Aqueles vulneráveis a contratos de curto prazo, mas que depois desaparecem no mundo da informalidade. Então, essas são as formas com que eu acho que podemos interpretar a precariedade. Porém, isso é apenas uma parte pequena do todo da história. Vamos começar com a precariedade, que eu já estava falando sobre. Então, vamos começar da precariedade do trabalho, que eu tenho falado sobre. O que está determinando, o que está moldando a precariedade no trabalho? Então, em muitos lugares do mundo, por exemplo, a expropriação da terra tem produzido um aumento da precariedade. Então, a privatização da terra ou a apropriação da terra leva à expropriação de pequenos fazendeiros camponeses e os joga no mundo da ex-mercantilização. Depois, poderemos falar, por exemplo, sobre dinheiro ou finanças. Então, os últimos 30 ou 50 anos têm visto o aumento, na verdade, o surgimento do capital financeiro. E caminhando junto com esse capital financeiro está a fazer dinheiro do dinheiro. Marx, por exemplo, dizia que você nunca pode fazer dinheiro do dinheiro. Mas, é claro, ele sabia que isso era possível. E, na verdade, o que está envolvido em fazer dinheiro do dinheiro é as dívidas, o surgimento do endividamento. Isso pode ser o endividamento individual, de empresas ou de entidades, de estados, nações. E esse endividamento, quando atinge a classe trabalhadora ou os trabalhadores, é uma outra fonte de precarização. E, por fim, na minha interpretação, a mercantilização da produção do conhecimento que ocorre nas universidades, aparentemente nem tanto no Brasil ou não no Brasil. Mas Marx afirmou Detei, fabula, narrato. Detei, fabula, narrato. Muito bom. De você, o futuro é dito. Destei, o futuro é dito. Na maior parte do mundo, e aí a América Latina pode ser interpretada como uma exceção, mas na maior parte do mundo, o sistema de educação superior está sendo privatizado. E a forma com que isso tem sido lidado para se lidar com as crises, com o endividamento das universidades, é aumentar o endividamento estudantil. E isso é um lado da moeda, porque ao mesmo tempo que você aumenta o endividamento estudantil, você aumenta o crédito estudantil. E o título universitário vai dar surgimento a mais empregos precarizados. Então, a universidade está profundamente embutida no desenvolvimento do capital financeiro. E ao mesmo tempo também está envolvido na criação e no desenvolvimento de novos conhecimentos para o capital multinacional. Levando, inclusive, a robótica, a automização, que leva à eliminação do próprio trabalho humano. Esse é um processo exagerado, mas, de qualquer forma, ele ocorre. E isso também leva à precarização da força de trabalho. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, e o que o Karl Polany escreve como mercantilização fictícia. Ele vai dizer que terra, dinheiro e trabalho são entidades ou são fatores de produção que, quando buscam a mercantilização, ou almejam a mercantilização, e que, quando você mercantiliza de forma desregulamentada, esses fatores de produção destroem seu valor de uso. Então, quando você mercantiliza a força de trabalho, ela não é mais capaz de trabalhar. Eu não quero entrar no Polanyi, especificamente. Na verdade, é uma parte pouco desenvolvida do trabalho do Polanyi. Mas eu quero adicionar uma outra mercadoria fictícia sobre a qual ele não desenvolve, que é o conhecimento. Então, agora nós temos as quatro mercadorias fictícias, fatores de produção, e quando olhamos ela na sua totalidade, vemos todos os tipos de consequências que vão para além da precarização da força de trabalho. Enxergamos a inter-relação entre a comodificação da força de trabalho e a comodificação da terra, a mercantilização da força de trabalho e a mercantilização da terra. Muito bem. E a relação entre a financeira e a comodificação da produção de conhecimento. E pode-se também se dizer da financiarização do dinheiro, a mercantilização do dinheiro e a mercantilização da produção de conhecimento. Estou te matando, não é? E o que vemos também é que a mercantilização da terra, e podemos estender isso a ar e a água e a todos os outros elementos, entre aspas, da natureza, levam a movimentos ambientalistas, e podemos ver o aumento e o surgimento, o desenvolvimento das finanças e a mercantilização do dinheiro, gerando os movimentos anti-austeridade, e a mercantilização do conhecimento, levando a movimentos estudantis e a movimentos occupy. Agora, essa é uma simplificação, essa é uma vasta supersimplificação, e se eu fosse um sociólogo verdadeiramente norte-americano, seria agora flechas voando em todas as direções. Mas o que eu quero compreender aqui, demonstrar que não é apenas a precarização da força de trabalho, mas compreender o processo de escala global de mercantilização, que envolvem diferentes relações entre essas mercadorias fictícias, que, ao meu ver, é uma boa aproximação das fontes desses movimentos sociais. Então, a articulação dessas mercadorias fictícias aparenta de formas diferentes em diferentes locais do mundo, organizando-se em diferentes regimes de mercantilização para produzir diferentes constelações de movimentos. Então, eu chamo isso da articulação dos modos de mercantilização. Eu não sei se ainda existem marxistas no Brasil. Oh, todo mundo é marxista no Brasil. Então, todos são marxistas no Brasil. Bom, você sabe, nos antigos dias, nós falávamos da articulação dos modos de produção. Nos velhos dias, falávamos da articulação dos modos de produção. Isso era algo muito importante para compreender as bases materiais de diferentes regimes em diferentes partes do mundo. Nos tempos de precariedade, eu acredito que temos que falar sobre a articulação dos modos de mercantilização. Então, pensar as formas com que a terra, o dinheiro, o conhecimento e o trabalho é mercantilizado e as relações entre elas. Agora, eu tenho mais dois minutos sobrando. Então, eu quero relacionar isto ao que podemos chamar da era moderna. Fui alertado da era da precariedade. Quero chamar da terceira onda de mercantilização. E aqui, novamente, estou reconstruindo Polanyi. E esta talvez seja a parte mais provocativa, mais provocadora e mais difícil para desenvolver. Então, é bom que agora eu só tenho mais dois minutos. Então, essa é a história do mundo. Então, basicamente, existem três ondas de mercantilização. Para Polanyi, havia apenas uma ampla onda de mercantilização, que se começa no final do século XVIII. E depois vem um movimento contrário a isso. E esse movimento contrário inclui o fascismo, inclui a social-democracia, inclui o fascismo, o stalinismo. Então, essas eram formas de economias regulamentadas pelo Estado. E Polanyi acreditava que o mundo jamais experimentaria novamente com o fundamentalismo de mercado. Ele acreditava que o mundo tendia a uma discussão entre fascismo e socialismo. Infelizmente, ou felizmente, ou felizmente, mas infelizmente ele estava errado. Sabemos que existe uma nova onda de mercantilização que se inicia nos anos 70. Eu imagino que ela afeta a maioria dos locais no mundo. Eu acredito que até mesmo a Coreia do Norte foi afetada por esse processo. E a partir do momento em que reconhecemos a existência de uma outra, de uma nova onda de mercantilização, O que faz com que nós podemos agora pensar que, na verdade, então, houveram não apenas uma onda no passado, mas duas ondas, uma outra quantidade de ondas que nos gera pensar em três ondas hoje. A maioria do trabalho do Polanyi lidava com a Grã-Bretanha, foi estendida para a Europa, mas nunca foi, de fato, prolongada até o resto do mundo. E a grande pergunta é se essas três ondas podem, de fato, ser vistas de uma perspectiva de um contexto global. Então, pondo de lado os detalhes dessa imagem, o que eu estou tentando sugerir aqui é que nós estamos vivendo uma terceira onda de mercantilização. E a questão é se vai haver um movimento contrário, como houve na primeira e na segunda onda. E o que é, e aí vem o ponto de interrogação, o que é esse momento de crise? E eu acredito que é a catástrofe ambiental. E o que eu sugiro é que cada uma dessas ondas podem ser interpretadas como movimentos das diferentes formas de mercantilização fictícia. E a força motriz desse primeiro movimento foi a mercantilização do trabalho, da força de trabalho. E aí a segunda força eram economias organizadas e orquestradas pelo Estado, particularmente a regulamentação do mercado financeiro. E a terceira onda, que pode levar a um movimento contrário a ela, se houver um movimento contrário a ela, será o contra-movimento que contém dentro de si a questão da catástrofe ambiental. E o contra-movimento, ele parte da localidade, então da produção na fábrica. E a segunda onda, ela é liderada pelo Estado-nação. E na terceira onda, ela terá de assumir um caráter global. E temos que pensar no contexto global no qual essas ondas ocorrem. Colonialismo, imperialismo e sei lá o que é. Não consigo muito bem pensar em como descrever ou como caracterizar essa terceira onda da mercantilização. Então, a ideia dessa imagem é ressaltar as peculiaridades desse tempo de precarização. A era da precarização envolve uma articulação dessas quatro formas de mercadoria fictícia. E a ideia é comparar o momento atual com os momentos anteriores a ele. Então, essa é a imagem geral. Em geral, nesses tempos de precariedade, nós temos os movimentos sociais, mas eles tendem a ter um caráter nacional. São soluções para a mercantilização da segunda onda e não da terceira. E a ideia, claro, é de ver como se pode construir um movimento contrário a isso, de uma perspectiva e de um caráter global. E será construído sob movimentos locais e movimentos nacionais? Ou eles transcenderão esse processo e, na verdade, serão superados por um processo global. Então, agora vamos concluir. Eu sei que é muita coisa, mas vamos tentar concluir. Os movimentos sociais, que é onde eu comecei, têm contextos nacionales, eles têm contextos nacionais. Eles têm, enquanto moldura, o contexto nacional. E a questão é se elas têm capacidade de desenvolver uma guerra de posições em escala global. Se vivemos na era da precariedade, é a minha segunda conclusão. Temos que enxergar isso dentro do contexto daquilo que eu chamo como a terceira onda de mercantilização. Que envolve compreender as correlações entre as diferentes formas de mercantilização. E como isso se expressa de forma diferente em diferentes locais do mundo. E a questão é se os movimentos sociais gerarão ou se desenvolverão em um contramovimento. Um contramovimento à terceira onda de mercantilização. Ou estão esses movimentos sociais intensificando a mercantilização de terceira onda. E a resposta a essa pergunta é o que se encontra por trás dessas ondas de mercantilização. E aqui, esse é o momento em que eu resgato Marx. Precisamos de uma teoria de acumulação de capital que é capaz de compreender essas sucessivas ondas de mercantilização. Uma teoria das crises do capital que enxerga a mercantilização como uma possível solução a elas. Talvez precisamos reconstruir a teoria das longas ondas em que o foco vira a mercantilização como a solução capitalista para crises desenvolvidas através de novos regimes de acumulação. Como a resolução do capitalismo para o surgimento de crises frutos de novos regimes de regulamentação. O problema do Polanyi é que, em momento algum, ele explica por que haveria uma onda de mercantilização. E, basicamente, jogou o bebê com a água. Ele jogou o marxismo para fora no momento em que mais precisava do marxismo. Porque o marxismo é, pelo menos, um framework dentro do qual se pode entender as forças materiais da mercantilização. Porque o marxismo é uma moldura teórica para se compreender o movimento de mercantilização. Acho que eu já falei o suficiente. Então, eu acho que eu já falei bastante. Muito obrigado, Michael. Obrigado, Michael, pela excepcional conferência. Então, eu gostaria de agora abrir a palavra ao público e sugiro que a gente proceda da seguinte maneira. Quer dizer, eu vou colher aí quatro ou cinco questões por vez. Nós devolvemos aqui para que o Michael possa te interessar uma resposta. e depois a gente renova a onda de, não a onda de mercantilização, mas a onda de questões interessadas a Michael, ok? Vamos fazer assim? Então, quem tiver alguma questão, basta levantar. Você fala em português mesmo? Claro, o Waldo vai trazer as... Tá certo. Não, é que olhando para esse cenário que o Michael descreveu, alguns autores enxergam como parte de uma resposta possível o surgimento de um novo internacionalismo operário. E isso gerou alguma polêmica. Eu queria saber o que ele acha sobre isso, qual opinião dele sobre isso, pensando principalmente se é possível ainda construir algum tipo de movimento baseado na experiência da produção. O professor Bulawai escreveu um livro muito importante chamado Politics of Production, onde ele propõe o conceito de regimes fabris, factor regimes. Então, existe o regime despótico hegemônico, o regime hegemônico e o regime do despotismo hegemônico. E nada mais foi dito depois dessa classificação, dessa periodização. E hoje o professor Bulawai fala daqueles que são ex-commodifiers, que são ex-mercantilizados, setor informal, aqueles que não estão no mercado. Mas eles não estão no mercado de trabalho. Eles estão no mercado porque eles consomem mercadorias. Eles compram produtos que são produzidos em fábricas ou usam serviços que são produzidos em alguma firma. Então, a minha pergunta é qual é a relação que o professor Bulawai vê entre regimes de fabris hoje e essa mercantilização é uma relação que atinge mesmo aqueles que não estão produzindo mercadoria, mas que consomem mercadoria. Qual é a relação entre factory regimes e ex-commodified populations? Mais uma pergunta? Vários autores do que se chama Lulis têm argumentado no sentido da produção de um consentimento pelo aumento dos padrões de consumo, ou pela avaliação de um novo padrão de consumo. Eu queria perguntar como o professor Bulawai enxerga essa relação entre produção de consentimento político e criação de novos padrões de consumo, especialmente para países com padrões de desigualdade muito grandes. E se ele acha que isso seria capaz de sustentar a democracia representativa ou se ele acha que as evidências do presente dizem que não, isso não é suficiente. e se ele acha que o professor comentasse um pouco sobre as experiências da Noruega, da Suécia e dos países escandinavos. Se ele pudesse escorrer, se desistir, se estão direcionando pelo exemplo, o que a gente pode seguir vivendo. A primeira pergunta é sobre o internacionalismo operário. Eu sou sceptico sobre o internacionalismo. Sou cético em relação ao internacionalismo operário. Primeiro, eu tenho ceticismo em relação à capacidade dos movimentos trabalhistas de ter força própria. E porque eles hoje estão em uma postura defensiva, eles em geral têm perspectivas nacionais. e têm muita dificuldade de realizar colaborações para além de fronteiras nacionais. Agora, existem casos, eu já vi muitos casos de colaboração internacional do movimento trabalhista em diferentes países. E podemos encontrar exemplos disso. Porém, normalmente são temporais, efêmeros e de natureza estratégica. Então, eu não tenho grandes experiências na capacidade deles de gerarem um imaginário de solidariedade internacional. O que podemos, talvez, melhor pensar é de uma rede, do surgimento de redes, de contato entre os movimentos trabalhistas de diferentes países. E o futuro do movimento trabalhista é se basear na sua capacidade de criar alianças com outros movimentos de sucesso. O que eu digo é, claro, que a exploração e a produção são essenciais ferramentas da experiência operária. E a exploração, na minha visão, é feita de forma relativamente invisível. E eu não consigo enxergar na produção um centro de resistência à terceira onda de mercantilização. Isso não é para dizer que tudo está glorioso no mundo da mercantilização. É possível que a mercantilização fragmenta as experiências das próprias experiências. Mas eu acredito que a experiência da mercantilização é mais profunda e intensa do que a experiência da produção. E que a política do subalterno emergerá dentro dos marcos da mercantilização. O que me leva à segunda e à terceira perguntas. Sobre o peso do consumo. Que não mencionei em momento algum. E é o caso que trabalhadores ex-mercantilizados, ou ao menos uma fração dos mesmos, de fato consomem bens produzidos na indústria. E eu não dediquei tempo para pensar o significado disso para as populações ex-mercantilizadas. Mas eu diria que a experiência consumista é central para a maioria das pessoas no mundo. E, de fato, o consumo é parte importante da própria sobrevivência. E existem muito poucas pessoas que vivem na base da subsistência. E eu acho que isso é uma forma muito poderosa para a gente integrada para dentro do capitalismo. Que move as pessoas em direção ao mercado de trabalho. E o que acontece é que existe uma aspiração e uma vontade para participar no mercado de trabalho. independente dos níveis objetivos de exploração. Portanto, a experiência de estar excluído do mercado de trabalho, por conta dessas razões de consumo, é uma motivação poderosa para movimentos sociais, assim como a própria experiência da mercantilização. Então, é a exclusão da participação no mercado de trabalho, que é, possivelmente, uma força de impulso dos movimentos sociais tão fortes quanto estão no próprio mercado de trabalho. Mas, em geral, eu diria que eu movi dramaticamente a posição do meu foco. Diria que, a partir da minha experiência na Rússia pós-soviética, na qual a mercantilização deslancha, e a produção, ela cai dramaticamente como resultado desse processo. A expansão dos mercados, a expansão, particularmente, de bancos, da máfia-orchestrata, led to the destruction of industry. A expansão do mercado, a expansão dos bancos, a expansão das próprias redes de máfia, elas levam, na verdade, a decadência e a queda na própria produção industrial. E, portanto, a experiência dessa mercantilização, ela é a mais central para o povo russo pós-soviético. E eu, de certa forma, penso que a Rússia pode vir a ser o futuro do mundo. Sim, que a mercantilização está tomando uma vantagem, que a produção é... Todo mundo quer estar na produção. Não há nada pior. Eu acho que foi o John Robertson, um famoso economista inglês, que disse que há uma coisa pior do que ser explorado, e isso não ser explorado. John Robertson, o economista inglês, dizia que existe uma coisa que é pior do que ser explorado, é não ser explorado. Então, eu tendo a ver que o peso dessa mercantilização tende a se sobrepor ao peso da produção. O meu trabalho no livro mencionado, ele se referia à segunda onda da mercantilização. fazia parte do movimento de resistência ou do contra-movimento à onda de mercantilização, a segunda onda de mercantilização. E o que eu dizia na minha última palestra aqui, na terça-feira, é de que muitos dos erros que eu cometi nas minhas análises, que eu não vi a vinda de uma terceira onda de mercantilização, que afetavam, que já começavam a afetar nos anos 70, os locais em que eu trabalhava. Estados Unidos, Zâmbia, Hungria... Então, como muitos sociólogos, eu estava atrás do meu próprio tempo. E estou tentando, estou lutando, me esforçando para atingir os tempos. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta do lulismo. Bom, não sei nada de lulismo. Mas sim, olhando a partir de fora, mas eu fui alertado para nunca olhar o Brasil a partir de fora. Houve algum tipo de redistribuição que permitiu um aumento do consumo. que levou frações da classe trabalhadora para dentro do regime capitalista. E a pergunta é o que acontece quando isso entra em um modo reverse, vai para trás, quando isso retrocede. Então, quando os trabalhadores decomodificados ficam recomodificados, ou quando os recomodificados ficam excomodificados. Quando o demercantilizado vira ex-mercantilizado, quando o ex-mercantilizado vira ex-mercantilizado vira ex-mercantilizado. A medalha Lula é de interpretação. Eu não sei se você pode perguntar outra pergunta se eu não estou entendendo o que você quer dizer. Mas se eu não conseguir responder a sua pergunta, sente-se a vontade para reformular. Mas você, claro, mencionou a importância da desigualdade, certo? Eu acho que há duas coisas acontecendo no mundo. Há um movimento de exclusão de pessoas. Existem duas coisas que estão ocorrendo no mundo. Um movimento de exclusão das pessoas. Eu digo isso em relação à questão da desigualdade da qual você levantou. Unequal inclusion. E inclusão desigual. E é interessante como o mundo adapta a esses dois processos de degradação. Como as pessoas ainda participam e consentem. Na uma vez, a exclusão e na outra, a inclusão desigual. E qual é a relação entre os dois? E é interessante como as pessoas se relacionam com esse duplo processo de exclusão, né? De inclusão desigual e a relação a esse processo. Sim. Eu acredito que o livro de Piketty, ele aparentemente está vendendo bem entre o Brasil, eu descobri isso hoje. Sobre o aumento da desigualdade e o aumento da desigualdade nos salários em diferentes partes do mundo. Essa é a história da inclusão desigual. Mas, enquanto economista, ele não tem uma compreensão muito clara do Estado, da política, dos movimentos sociais contrários a isso, da sociedade civil. Então, ele tem uma concepção muito escura do futuro. Muito negativa do futuro. Mas, falando de uma perspectiva mais ampla, a imagem dele se encaixa na minha imagem. Das três movimentos. A única questão é que ele não coloca luz sobre a questão dos movimentos de reação ou de resistência à terceira onda de mercantilização. E a terceira pessoa sobre a qual um pode se referir é o Papa. Não muitos marxistas falam do Papa. Mas as falas dele, as exaltações dele, seis meses após ser nomeado Papa, eram uma compreensão muito radical dos processos de exclusão. e uma crítica radical à mercantilização e à commodificação. Então, talvez porque ele seja argentino, ele tenha essa política radicalizada. Mas o meu sonho, o meu sonho acadêmico, é que a gente faça um casamento entre o Papa e o Piketty. E eu acho que Polanyi, como padre, que dá bênção ao casamento. Então, retornando à social democracia. Socialismo na Terra. Não é socialismo, é capitalismo. Não é socialismo, é capitalismo, mas o erro foi meu, não. Então, a social democracia ainda existe na Holanda, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Finlândia. Mas, de qualquer jeito, quando eu vou para esses lugares, é similar a quando eu venho para o Brasil e falo, olha como o Brasil é maravilhoso. E as pessoas falam, não, 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 o Brasil não é maravilhoso. Então, o mesmo que quando você vai para a Suécia, ou a Noruega, ou a Dinamarca, eles também veem as formas em que o mercado terceiro, ou o que eu chamo de mercado terceiro, é eroding os benefícios que a democracia social nos traz. Então, quando eu vou para esses locais e falo com as pessoas, elas também apontam como isso que eu tenho chamado da mercantilização da terceira onda, como isso vem corroendo os ganhos da social democracia sobre o qual comentamos. Eu acho que a pergunta é se esse modelo de social democracia pode, na verdade, ser transplantado para outros lugares do mundo. Creio eu que a pergunta é se esse modo de social democracia pode ser transplantado para outros locais no mundo. Então, por exemplo, a direção do Siriza, e esse é um caso interessante, eles foram em algum momento gente muito radical. Hoje, essencialmente, exigem a social democracia. E, na verdade, exigem uma social democracia muito limitada. Então, por exemplo, não querem desistir de coisas como negociação coletiva de contratos de emprego ou direitos sindicais, ou, por exemplo, pensões, aposentadorias. Então, a social democracia hoje aparenta muito radical em muitos lugares do mundo. impraticável. E a questão é se há alguma outra visão do socialismo que pode ser aplicável para os mundos em que o movimento para esse capitalismo, esse capitalismo organizado com benefícios. Então, a questão é se existe a possibilidade de um movimento ou dos movimentos com um recorte socialista que vão para além da social democracia, em outras palavras, do capitalismo com benefícios. A grande pergunta é quantas social democracias cabem dentro do capitalismo? E eu não tenho uma resposta a isso. Mas a social democracia também está em uma posição defensiva. A gente tem tempo para mais uma rodada de questões. Mas basta levantar a mão e... Vai ser, por favor. Recentemente, eu estou assistindo uma reportagem que mostrava sobre os temas, né, os trabalhadores, os trabalhadores e os seus sentidos. Como isso, o que dizemos? No Brasil, a gente tem um debate muito acalorado sobre a terceirização. O que dizemos? O que dizemos? O que dizemos? O que dizemos? É o seguinte, é uma observação, uma pergunta que a primeira onda de mercantilização em torno do trabalho, que o senhor descreve, a segunda onda de mercantilização em torno do dinheiro e a terceira onda que está em curso agora em torno da natureza, o problema, no meu entendimento, é que essas ondas, elas se acumulam no tempo, não é? Portanto, os problemas, do ponto de vista civilizatório, parecem se agravar. E, por outro lado, o senhor fez referência a um ceticismo em relação às possibilidades de organização do operário, ao internacionalismo operário. Então, diante dessas duas considerações, por que o senhor chama o cronquete de bleak? Por que o senhor perspectiva não seria considerado o operário? Não, 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 não. Não, 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 não. No 15 ano que ganhou os espaços, ganhou as praças, milhões de pessoas, uma relação sempre com o precariado, mas sempre buscando direitos, como a plataforma para os afetados pela hipoteca, que estavam buscando a questão da moradia. Se a gente pegar no Brasil, nos anos 80, o movimento sindical também, que nasce com o novo sindicalismo, também é por direitos, por afirmação de direitos e uma inserção na ordem capitalista. Então, esses movimentos que vem, nascem numa contestação, numa visão revolucionária, eles acabam caindo também, como é o caso do 15M, uma parte, no que foi o Podemos. Então, entrando de novo no sistema partidário, na ordem estabelecida. Então, essa questão da social-democracia é que eu queria colocar. Esses movimentos, eles sempre vêm, também como precariado, buscando a inserção de direitos, que é, na verdade, uma inserção na ordem capitalista. Uma disputa por novos direitos e uma situação melhor de vida. Então, não seria também uma busca por uma social-democracia? Uma saída numa posição mais revolucionária, numa posição social-democrata? Aí também no precariado, isso que eu queria entender. Mais alguém? Tem como você colocar... Tem como você colocar de forma breve a pergunta? O precariado, ele se organiza... A organização do precariado, ela também vem em sentido dos direitos. Assim como outras classes que também buscavam uma ação revolucionária. Se a gente pegar o 15M na Espanha, ele é uma ação revolucionária, contra o Estado, contra o sistema partidário. Mas hoje, com o Podemos, ele se torna também uma parte do sistema. O próprio Siris, o próprio nome da Grécia, também é uma expressão disso. Então, era pouco isso. Se o precariado também forma isso, como outros momentos formou outros setores sociais. Mais alguém? Pessoal, é a última rodada. Se vocês quiserem, podemos fazer mais uma questão ou duas e aí a gente encerra. Qual o papel do partido, dos partidos, nesse enfrentamento, nesse momento de crescimento dos conflitos e de instabilidade da democracia? E de momento em que se diz que a democracia representativa já não representa mais o papel, que ele acredita, morando no nosso partido. Mais alguém? Dô-lhe uma. Zé, pode falar. Professor, o senhor descreveu de maneira bastante interessante como todos esses movimentos sociais elencados, eles possuem especificidades próprias do contexto ao qual eles estão inseridos, contextos nacionais específicos. Mas o senhor também destacou uma interconexão entre esses movimentos, no caso do Egito, da Tunísia, do sul da Europa. E até ele conseguiu, então, seis similaridades entre esses movimentos. Embora eles ainda estejam ocorrendo de uma forma talvez mais branda, como o senhor viu, o Heitor, até por conta desse esvaziamento do espaço público, Poderíamos, hoje, dizer que já há uma herança desses movimentos que surgiram após 2008? E se é que existe essa herança, o que é diferente de outros movimentos que surgiram anteriormente a crise de 2008? Ok, podemos encerrar, então? E, em inglês, nós não dizemos que os tempos são outsourcados. Em inglês, nós não dizemos que os tempos são outsourced, são terceirizados. É uma forma de trabalho subcontratável. Quando os tempos começam, nos anos 70, nos anos 80, normalmente eles existiam enquanto um projeto para preencher vazios em muitos tempos. Por exemplo, professores. Depois começou a ficar mais formalizado e começaram a surgir as agências de tempos. E as pessoas se inscreviam nas agências de tempos e seriam relocalizados em locais de trabalho, originalmente no setor público, ou depois de forma mais ampla ou mais geral no setor de serviços, e hoje também no setor de produção industrial. E isso gera muitas desventagens para o capital. Primeiro, o contrato de trabalho é de duração muito curta. Os benefícios são muito pequenos. E as pessoas podem ser contratadas e demitidas à vontade própria. e os melhores trabalhadores podem ser, talvez, selecionados e recrutados. Os melhores trabalhadores podem, talvez, ser selecionados, recrutados. Não, isso não é sempre... Porque a agência de tempos quer manter os melhores trabalhadores. Então, há sempre uma tensão entre os interesses do capital e os interesses da agência. Então, ao mesmo tempo, as agências de trabalho temporário, eles querem manter os melhores trabalhadores dentro de suas agências. Então, cria-se uma crise, uma tensão entre o capital e as próprias agências. E isso tem um efeito profundamente desorganizador na consciência da classe, dos trabalhadores. Porque o contratante não é o gerente. Então, eu sou contratado pela agência TEMF. Mas trabalho sobre a gerência do gerente da empresa. Então, eu estou em um lugar muito contraditório. E, ao mesmo tempo, muito vulnerável. E não fica claro quem são os meus colegas de emprego, de trabalho. São eles os trabalhadores permanentes no local de trabalho? Ou são eles os meus colegas da agência de contratos temporários? Parece um paraíso. Parece a nirvana para o capital, a nirvana do capital. Então, não é uma surpresa que esse tipo de relação se espalhe. Um dos lados negativos é a incapacidade dos trabalhadores de desenvolverem as capacidades exigidas nesses locais de trabalho. E esse é um dos pontos negativos, na verdade, para o capital. Porque o capital exige algum grau de conhecimento técnico para a aplicação da força de trabalho no local de trabalho. Então, basicamente, o capital começa a reorganizar a força de trabalho. Para organizar uma força de trabalho reduzida, mas comprometida. E uma força de trabalho cada vez maior, que cresce e que exige um grau de comprometimento menor, que não existe comprometimento. Mas o incrível é que isso é, de fato, um fenômeno em escala global. Estava agora em uma conferência de antropólogos que estudavam a questão da indústria metalúrgica em escala global. Sem exceção, todos usam trabalhos contratados, trabalhos dos agentes. Quando eu trabalhava na indústria metalúrgica, ainda nos anos 80, e procurava outros locais de trabalho no campo da metalurgia, e sempre havia uma força de trabalho integrada, assim, trabalhos temperados. Então, o que ocorre aqui é, de fato, um fenômeno em escala global. Tudo bem! Então, porque eu estou muito bem, sim, a perspectiva negativa, a perspectiva escura e deprimente. Depende da sua interpretação da palavra bleak. Eu acho que o Piketty pode ser descrito como alguém com uma visão negativa, porque ele não enxerga os movimentos de resistência, os movimentos sociais, a terceira onda de mercantilização. A solução que ele propõe é separada da análise que é imposto nos ricos. E ele aponta, é, para o fato de que nos Estados Unidos, anterior à Segunda Guerra Mundial, que os índices de taxação, os índices de imposto sobre o capital, sobre o capital eram de em torno de 80%, que é algo bem alto. Então, ele diz, ah, foi feito no passado, podemos fazê-lo hoje. Mas como, quem e por quê, não se está claro. Então, ele não tem uma visão totalizante que pode incluir com que ele dê a resposta que Polanyi dizia do contramovimento às ondas de mercantilização. Então, por que eu não posso ser descrito como alguém com uma perspectiva escura e negativa? Porque eu não vos dei uma resposta. O meu modo de trabalho pode ser encarado como algo muito pobre. Mas, em termos desse modelo, podemos discutir onde estão as possibilidades. Então, podemos falar de um movimento social em escala global. Poderíamos falar de possibilidades ou não de um movimento internacional operário. Poderíamos falar das transformações das agências multilaterais. Ou poderíamos falar das frações hegemônicas da classe global capitalista. E poderíamos, e eu poderia, falar sobre frações do capital hegemônico em escala global. Há, vem surgindo frações da classe capitalista global. Que estão vendo que o capitalismo caminha em direção a um desastre. E não seria a primeira vez que uma fração hegemônica do capital olha para o futuro. Então, essa é outra possibilidade. Mas todas essas possibilidades requeram de alguma forma de, eu diria, sociológica, marxista. Mas todas essas diferentes interpretações, diria, eu exigem uma interpretação sociológica barra marxista. E o coitado do Piketty não tem nenhuma sociologia. E ele confunde o marxismo com o marxilenismo soviético. É um homem muito inteligente, mas ele não tem os elementos de um sistema global para responder as perguntas que ele mesmo levanta. Então, ele fica realmente negativo. Então, pelo menos nós podemos ter uma discussão sobre quais são as possibilidades. Então, talvez você pode interpretar isso como uma diferença muito pequena. Mas dentro da minha interpretação de sociologia, isso é uma grande diferença. Então, nós estamos aí nos negócios de estudar as possibilidades dentro dos limites. Assim como os limites das possibilidades. E esses economistas, quer dizer, o Piketty, ele está se movendo em direção ao caminho certo. Talvez ele possa, eventualmente, evoluir e se tornar um sociólogo. Mas eu não tenho um agente revolucionário. E aí, nesse caso, eu estou com o Piketty quando ele olha na questão da inclusão desigual. E ele fica de fora desse processo extraordinário de exclusão sistemática. Das pessoas que não entram nesse processo de forma alguma. Mas eu quero que é preciso olhar a relação entre esses dois. E como o processo de exclusão intensifica a desigualdade da inclusão. Ok. Esse é o mais longe que eu vou conseguir. E eu apresento as coisas de forma otimista. Eu não utilizei exatamente a palavra precariado. Ou espero não ter utilizado. Guy Standing, que passa uma boa quantidade de tempo aqui no Brasil. E conversa com gente muito importante. Ele fala da ideia de um precariado. Que eles possuem interesses em comum. Diferente daqueles, abre aspas, do proletariado, fecha aspas. E que eles são a nova classe perigosa. Podem ir para a direita, podem ir para a esquerda. Mas ele também é um economista. E ele não tem uma compreensão da política do precariado. E isso é, novamente, uma coisa que nós temos que examinar. Assumir que existe uma classe precariada como agente potente de transformação. Isso é uma grande assunção. E isso é algo que a gente tem que examinar, quer dizer, a perspectiva de que existe tal coisa como uma classe separada, que é o precariado, como agente de transformação, é uma enorme presunção. E seu segundo livro, que segue ao primeiro, é um manifesto para o precariado. Mas o manifesto de quem? Guy Standing. Então, suas perguntas sobre os direitos são, de fato, perguntas sociológicas. E a questão é se a luta por direitos é sempre uma luta de natureza reformista. Então, você pode olhar para essas três ondas que agora desapareceram. Na primeira, pode-se argumentar que havia uma busca por direitos trabalhistas. E a segunda onda é na luta por direitos sociais. E havia um direito social sobre o fascismo, havia um direito social sobre o feminismo. E a questão é, quais tipos de direitos caracterizam esse terceiro período? Então, você poderia dizer, por exemplo, ou eu poderia dizer, direitos humanos. O direito da humanidade a sobreviver. Mas sabemos que os direitos humanos foram cooptados por regimes pseudo-democráticos, como aquele do norte. E, se você olhar para os direitos humanos nesses termos, sim, é um projeto muito reformista. Portanto, se olharmos para os direitos humanos dessa perspectiva, então, de fato, é uma perspectiva extremamente reformista. Mas, ao mesmo tempo, pode haver a possibilidade de uma luta dentro do campo dos direitos humanos para uma compreensão mais radical do mesmo. Então, se a luta por direitos é algo revolucionário ou revolucionário, direitos não é algo que está dado a priori. Direitos são um campo de luta. Então, eu tenho uma certa ambiguidade sobre a importância e o significado da luta por direitos. Oh, sim! O que faremos com os partidos? E aí, o que faremos com os partidos? Olha, eu estou só respondendo as suas perguntas. Eu quero dizer, eu me sinto que eu não tenho nenhuma resposta, mas eu estou tentando responder as suas perguntas. Eu não tenho as respostas, mas eu fui colocado em uma posição na qual eu preciso de responder. Há pessoas que têm respostas para tudo. Ok, tudo bem. Partidos, eu tenho que dizer isso, porque, claro, Então, partidos, qual é a função dos partidos dentro desse cenário, de uma democracia, que é uma democracia, na verdade, mais em nome, mais de rótulo, e cujo seu campo de atuação tem sido cada vez mais reduzido? Então, vamos olhar, por exemplo, ao Podemos. Então, por exemplo, esses aí eram cientistas políticos. E que eles estavam sendo empurrados pelo conceito de tomar o poder pela via eleitoral. E assim que as eleições começam a se aproximar, Ou, ao seu aproximar, O Podemos começa a perder apoio popular. Ao participar da política eleitoral, Ele perde seu crédito, ele perde seu valor, Ele deixa de ser, de certa forma, reconhecido entre seus apoiadores. Porque a participação na política eleitoral já envolve, a priori, Uma série de compromissos e uma série de concessões. A questão é se um partido pode, ao mesmo tempo, participar da política eleitoral E construir, constituir, ser parte integral de um movimento social efervescente. Mas participar na política eleitoral por si só Não resolverá os problemas da mercantilização de terceira onda. E como você colocava a sua pergunta, Obviamente estava pensando em um camarada chamado Antonio Gramsci, Que tinha, claro, uma concepção muito sofisticada do partido político. Para o príncipe moderno, como ele descrevia o partido político. A participação em projetos eleitorais se reduzia a uma forma de medir a sua força, De compreender o seu peso na sociedade. O papel do príncipe moderno era organizar a sociedade civil, Em direção a um mundo alternativo, que nós convenhamos chamar de socialismo. Eu creio que a sua imaginação de socialismo foi muito baseada na ocupação de 1921 em Turim. Creio que a concepção dele de socialismo muito se relacionava às ocupações de fábrica ocorridas em 1920 e 1921 em Turim. Então, eu acho que a pergunta é, os partidos políticos, hoje, podem combinar a participação em política eleitoral e fazer esse projeto gramsciano de construção de um movimento social. A pergunta hoje é, será que partidos políticos, ao mesmo tempo, conseguem participar da esfera eleitoral e cumprir essa ideia gramsciana do príncipe moderno participando da posição dos movimentos sociais? E vocês todos sabem muito mais sobre isso do que eu. Alguns conhecem esse ponto e sabem muito mais disso do que eu. Eu quero dizer, esse é o PT, certo? O que ele está fazendo? Eu quero dizer, em esses termos, Esse é o paraíso do PT, então, o que ele está fazendo nesse sentido? Eles, claramente, participam da política eleitoral, E de quais formas eles relacionam isso à estimulação dos movimentos sociais? E eu ouço falar que há muitos movimentos sociais no Brasil. E será a razão por trás disso que o PT elevou o nível de expectativa? O professor Rui, ele acha que o PT fracassou no projeto. E esse é um grande debate de como ligar movimentos sociais à política eleitoral. Então, há muito a ser estudado e compreendido aqui e também em outros países latino-americanos. Argentina, Venezuela, Bolívia, todos interessantes em relação a essa pergunta. Por fim, herança de movimentos pós-2008. Há diferença em relação aos movimentos anteriores? Eu já falei um pouco sobre isso, no primeiro movimento de marketização de laboratório. E é por isso que Marx estava certo. Ele estava certo durante um período específico de história, em um período específico do mundo. Eu quero dizer... E eu falo da primeira fase, da primeira onda do movimento trabalhista. E é por isso que Marx estava certo, estava certo, falando de um mundo específico durante um período específico. Aí vem já uma pergunta interessante de como caracterizaríamos os movimentos sociais que vêm na segunda onda da mercantilização. Eles foram os movimentos que levaram à regulamentação estatal e, portanto, à organização do capitalismo. E, claramente, o mundo do trabalho, o trabalhismo estava. E eu acho que há um argumento para fazer que as frações hegemônicas do capital também se incluíam nesse processo. Portanto, essa terceira onda de mercantilização levou a movimentos que são muito céticos em relação à possibilidade de regulamentação estatal. Mas, como eu disse, eles são muito específicos de uma perspectiva nacional. E são diferentes, creio eu, dos movimentos dos anos 90. Acredito eu que os movimentos dos anos 90 eram, de certa forma, ironicamente, mais parte de um caráter mais global. Então, o movimento anti-globalização era mais forte nos anos 90 do que eles têm sido na atual onda. Então, acho que há algo distinto e particular desses movimentos. Quer dizer, uma retirada do engajamento direto com o Estado, uma retirada da política eleitoral. Eu acho que há algo interessante na questão da herança. E creio aqui que encerrarei nesse ponto. Eu saberia mais do que o professor, sobre o que ocorreu no Egito, de 2011 até hoje. De fora, há uma aparência de que nós caminhamos, estamos hoje numa situação pior do que nós tínhamos durante o tempo de Mubarak. Temos hoje, no Egito, por exemplo, uma ditadura militar que é mais dura do que você tinha durante o tempo de Mubarak. Então, o que sobrou desses movimentos sociais? Creio eu, e podemos nomear isso como meu momento otimista. Quando eu vou ao Cairo, e eu digo apenas do Cairo, as pessoas até hoje estão envolvidas em um intenso debate político. Ainda há uma cultura política intensa. Não há mais ocupações da Praça Tahrir, com certeza. Mas essa cultura ainda sobrevive. As pessoas não esquecem que elas coletivamente derrubaram um regime que tinha a aparência de um regime permanente. Há uma sensação de que as classes subalternas podem fazer uma diferença. Eu não acredito que esse não era o caso antes de 2010. Então, há um legado. O que esse legado levará, está claro que ele estabelece pré-condições para o surgimento de novos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, o regime militar compreende isso. E, talvez, como resultado disso, é ainda mais repressivo. Então, como dizemos no marxismo... É dialéctico. É dialéctico. É dialéctico. ...